E aí pessoal, beleza? Estamos começando mais um vídeo aqui no Farmic Simulator 2015, certo? E... Ai caralho, tô todo enrolado aqui no meu fone. E mano, esse vídeo aqui eu quero que seja um vídeo produtivo, certo? Quero fazer muitas coisas. Quero plantar essa roça nova aqui, ó. Pra começar, então já vou ali alugar uma coisinha ali. Não, vamos com esse trator aqui, ó. Esse trator que vai levar a plantadeira, porque... Não, vai ser o outro que vai levar a plantadeira mesmo, cadê? Não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou alugar logo a... Vou alugar logo a plantadeira. Já, já vem pra cá, já. Não, calma aí. Eu vou deixar ficar de dia que é melhor. É, assim tá bom, vai. Não, por que mais? Claro. Seis horas da manhã? Sete horas da manhã já tá bom, já. Vamos alugar a plantadeira, já. Aluga aí. E... Vamos comprar... Nossa, agora que eu vi que eu tô com 4 mil, mano. Putz, eu esqueci que eu comprei a roça. Ah, vamos fazer o seguinte. Vamos alugar um desse aqui, né? Esse aqui a gente joga o feno e coloca a palha, né? Vou... Vou arrumar... Não, mas isso aqui só... Só serve pra falar a verdade, mas pras vacas, né? Pra... Ovelha não serve muito, não. É, vou ter que alugar, né? Não dá pra comprar? Vamos alugar, então. Vamos alugar isso aqui. Pô, aham. Tinha esquecido, velho. Bora lá. Eu vou com esse aqui ali na coisa. Eu vou ver se ele vai conseguir pegar... O misturador lá. Se ele conseguir pegar o misturador, eu vou com esse trator aqui mesmo. Com o misturador. Tratorzinho mais forte. Para de passar o tempo rápido. Você é doido de passar o tempo rápido aí, mano? Vai acabar logo a hora do negócio lá, ó. Negocinho lá. Calma, criança. Calma, criança. Não vai pegar. Deixa eu ver se vai pegar. Deixa eu ver como que é a entradinha aqui. Não, desse. Desce aqui. Ah, vai pegar sim, hein? Acho que vai pegar. Hum. Falei que não ia pegar, galera. Vocês ainda iam ficar teimando aí, falando que vai pegar. Vocês iam teimou pra caramba, hein? Vai, minha criança. Calma, meu Deus do céu. Aí, olha. Olha. Aí, já era. Aí, há 23 minutos só agora. Que eu mosquei de coisar aqui. Deixar o tempo pra passar 120 vezes. Vamos já selecionar a canola aqui. Porque vocês viram a promoção que deu no último vídeo, né? Então, calma, agora vai ser o ponto forte. Vai ser a nossa mina de dinheiro. Calma, meu Deus. Espera um pouquinho. Vai lá, filhoso. E... Ah, mano. Eu acho que vou fazer o seguinte, galera. Vou fazer o seguinte. Vou vender essa daqui e vou comprar a maior. Vou fazer isso aí mesmo. Caramba, esse aqui é o vídeo das compras e vendas, hein? Caraco. Então, galera. Eu já quero pedir que você deixe seu like aí. Deixe seu like aí, galera. Beleza? Isso ajuda bastante aí, ó. E, mano. Os caras estão acendendo as luzes de 8 horas da manhã. Eu estou achando que vai chover. Eu estou achando que vai chover. Isso não é nada bom. Nossa, eu vou comprar como? Olha lá. O dinheiro caindo. Ai, esquece. Vai, deixa aqui. Vou comprar como? O dinheiro caindo ali, ó. Caindo. Caindo, padre deuses. O cara plantando aqui. Isso é louco, cachoeira. Eu vou entrar no negativo em alguns segundos. Já estou até vendo. Olha lá. Ele vai plantar essa roça aqui toda, mas ele vai comer o meu dinheiro todo. Ele fez uma linha e já comeu mais de mil contas lá, ó. Com uma linhazinha só que ele passou. Maluco, é dinheiro demais. Pelo amor de Deus. Se fosse assim, deixava pra mim plantar. Vou trabalhar agora esse cara aí. De plantar, então, se for assim. Beleza. A primeira parada vai ser... Mano, eu vou fazer o seguinte. Como está uma coisa em cada lugar... Eu vou... Eu vou passar ali nas ovelhas. Vou passar ali nas ovelhas. Aqui, as coisas estão lá. As coisas de... Como é que fala? Ah, não. Está tudo lá para falar a verdade, né? Eu estou moscando. Ah, não. Está tudo lá mesmo. Estou dando molinho. Meu Deus do céu. É porque está... É porque a grama está mais de lado, né? E o... E a palha está bem na frente do negócio das ovelhas. É mesmo. Pode pá. Estou moscando aqui. Então, bora lá. Bora lá fazer a comidinha para as ovelhas para elas renderem mais. E a gente já vai aproveitar. Como a gente passou muito tempo... A gente aproveita e vê se a lã cresceu mais. Se apareceu mais um negocinho lá. Porque o tanto de tempo que passou, mano. Se não coisou mais de um saquinho de lã em cima daquele palete lá. É porque só vai ter um saquinho mesmo. Olha lá, ó. Só tem um saquinho. Então, mano. Você que deu a dica aí que isso aqui junta mais do que um saquinho de lã. Eu acho que você está meio errado, hein, mano. Eu só acho. Eu só acho que ele não junta mais do que isso aqui, não. Esse negocinho aqui. Está vendo? Ele não junta mais do que isso, não. Eu acho. Quase certeza. Mano, calma aí. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Calma aí. Aperta a fioz aqui. Ah, tem uma mistura ali. Beleza. Descei. Não sei como que eu vou saber o que de queijo está bom, mas já era, né? Colocar um feninho de palha. Venha aqui, fen de palha. Eu estou precisando de urse. Fimeuza, Fimeuza. Fimeuza, um feninho de palha. A vontade. Eita, bubônica doida. Vamos pegar ali. Não, realmente não está do lado. Onde que está mesmo, mano? Deixa eu ver. Está ali na roça 17, né? Naquelas gramonas ali, né? Porra. Acho que eu vou colocar mais um de palha. Vai, acho que não vai dar ruim, não. Venha. Não consegui pegar. Vem aqui. Ei, filha da mãe. Vamos lá. A gente vai ter que levar o tratorzinho aqui também, né? Porque senão a gente não vai conseguir pegar as coisas. Beleza. Vamos indo lá. Já que eu não lembro onde que é. É pra cá. Certeza. Eita, meu Deus. Olha a bagunça que está aqui. Certeza que é pra cá. Não é não? Vai dizer que não é. Nossa, nem eu sei onde que é mais. É... Mano. É ali na roça 16, não é? Naqueles lados aqui. Pra cá, pra esses lados aqui. É... Aí que eu vi. Desculpa aí, galera. Ai. Meu Deus. É ali perto do... Nossa, é pra ir pro lado do bigo. Nossa. Eita, caramba. Eu acho que eu mudei o botão de apertar pra gravar, né, mano? Porque eu apertei a F9 aqui agora sem querer. Calma aí, calma aí, galera. Ah, que susto. Pensei que eu tinha parado de gravar. Você é doido. Faça isso comigo. Não, meu Deus. Pode ir pra quem aqui? Perto das vaquinhas. Mano, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vou comprar uns... Uns calos aqui. Umas cal aqui. Já possui uma cal. Vou comprar mais uma cal aqui, ó. Pronto. Temos uma cal aqui. E vou colocar essa comida pras vacas, né, mano? Porque as vacas fazem o quê? As vacas vão gerar leite. E vão dar... Como eu vou estar dando grama pra ela, pura. Vai dar uma cacaneirinha nela. E ela vai gerar strung pra nós também, né? Já as ovelhas não. Elas só vão fazer o quê? Só vão dar mais lã. E aquela lã lá tá muito fraca, pro meu gosto. Tá dando muito dinheiro, não. Beleza. Agora bora levar essa aqui pra lá. Todo vapor. Meu Deus, acho que eu coloquei palha demais. É. Mas é a vida, né? Vou ter que alugar depois um negocinho, ó. Aquele coisa lá que pega... Aquela carretinha lá que pega essas... Essas coisas aí. E levar tudo pra lá, né? Ioi, 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 ioi. Ai, ai, 44% só de palha. Eu acho que eu dei uma exagerada aí, hein? Se eu não me engano, vai mais grama do que palha, né? Vai mais grama, encilagem, do que palha. Mosquei o jogo, mas tá bom, vai. Fazer o quê? Não tava moscando eu? Mas é desse jeito que é, galera. Olha meu dinheiro, que maravilha. Ô, coisa bonita. E essa roça 18 aqui, eu poderia ter comprado ela também, né? Mas não, vai aquela lá mesmo. Aquela lá tá de bom tamanho. Tá muito mais linda. Foi esse, meu trator. Chegamos, garoto. Chegamos. Já vamos pegar um feno daquele ali de... Enroladinho branco ali de silage. Já vamos tacar aqui dentro, já. Pra ficar no esquema. Jumpeou! Jumpeou! Era pra ter jumpeado antes, mas só que eu apertei o F no lugar do E. Vai, vem pra mim já. Já vem pra cá, já. Já vem pras garras do pai. Aqui, ó. Isso. Eu não consigo pegar. Eu não consigo pegar. Ah, mas eu vou conseguir sim. Ah, mas eu vou conseguir sim. Calma aí, garoto. Calma aí, garotos. Porra, bicho. Aí sim, hein. Calma. Aí, criança. Certinho. Eu quero colocar essa bodega aqui em cima. Ô. Aí, ó. Já é possível? Agora vai. Dá um aceleradinho, hein, filho? Pô. Eita! Aqui já mudou a cor da mistura, rapaz. Deixa eu ver como é que tá esse bagulho aqui. Palha. Palha já tem muito, ó. 66%. Passou do limite. Era só um fininho, ó lá, véi. Mais feno. E silagem do que palha. Beleza. Bora pegar um feno aqui. Pegar um feno. O feno que ele fala é a grama, né? O feno é a grama. A palha é o feno de palha que a gente colocou. E a silagem é aquele feno branco ali que a gente colocou. Mano, vai chover isso aqui, véi. Impossível não chover. Olha esse tempo tudo escuro. Olha, olha, olha a arte. Olha a arte já, ó. Caramba. Calma. Rézinha dos brod. Aquela rézinha de malandro. A gente já engata aqui assim, ó. Isso, boa. Mano, esse feno redondo aqui é um amor pra pegar com essa garra aqui, né? Olha que coisa mais linda. Vai, vira aí, filhos. Vira aí, filhos. Isso, minha criança. Agora a gente pega aqui, ó. Enfia a garra aqui, ó. Nessa parte aqui. Ô, bosta. Aí, ó. Agora tá certo. Olha, devagarzinho. Vamos na moral pra não cair isso aqui, né? Vamos na moralzinha dos brods pra não cair isso aqui. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Chegou aqui, ó. Chegou aqui dentro, ó. Vixe Maria. Vamos ver como é que tá o esqueminha aqui. 88%. O que a gente pode colocar mais? Colocar mais um de grama. Ou não. Colocar mais um de grama, vai. Colocar aquele ali, ó. Faz esse aqui mesmo. Chegou aqui, ó. Ei, maravilha, hein. Coisa boa. Isso aí. Passa por cima mesmo. Passa por cima porque ele vai ser triturado mesmo, né? Pra quê? Qual é o problema de passar por cima? Aí, filhos. Isso, minha criança. Tá trabalhando bonito. Chegou aqui, ó. A gente aperta F11. E como que faz pra mexer? Já mexeu, já tá aí pronto. Isso aqui não tá não, galera? Fala aí. Isso aqui já mexeu, já tá pronto pra usar. Vou levar lá pra... Levar lá pro negócio lá já, ó. Ô, meu Deus. É que eu queria tirar um print. Hehehe. Olha lá a comidinha lá, ó. Onde que tá o comedor? Cadê o comedor, mano? Tem muito pouco espaço aqui, galera. Isso aqui não vai dar certo. Porque eu pretendo colocar aqui 500 cabeças de gado aqui dentro. De gado não, de vaca, né? Porque gado é boi, não é? Gado não é boi? Gado é boi. Eu não quero boi. Eu quero só vaca aqui pra me dar leite. Olha esse filho da manhã onde que tá ainda, ó. É, filhos. Onde é que entra? Tá aqui? Ah, não entra aqui, não. Ô, tá moscando, filho. Chegou aqui, ó. Isso. Aí a gente já entra com trator e com tudo aqui dentro. Chegou aqui, a gente aperta o Q assim, ó. Olha lá, galera. Ah, garoto ruim. Agora sim as vacas vão gostar. As vacas não. A vaca, né? Porque só tem uma. Vamos enxergar aqui. Cadê? Deixa eu dar o Thiago aqui. Chega. Caraca, vai caber tudo. Vai caber tudo, filhos. É isso aí. Mas tem que caber tudo mesmo. Tem que caber tudo mesmo. Sabe por quê? Porque isso aqui é alugado. Eu vou devolver ele exatamente agora. Vou devolver ele já. Porque a próxima vez que a gente usar um desse aqui vai ser o próprio nosso que a gente vai comprar, beleza? Então já vou entregar esse aqui. Galera, a gente já conseguiu alimentar aí. Colocar um pouquinho de comidinha pras vacas aí já. Agora a gente já sabe como é que é o esquema. Um feno de grama. Um feno de palha. E o resto tudo de grama e silagem. Vai ficar show, né? Vai ficar aquela comidinha equilibrada. Porque eu coloquei muita palha e a coitada das vacas tá comendo só palha umas horas dessas. Mas é a vida, né? Não adianta chorar de barriga cheia, hein, vaquinhas? Tem que agradecer que tem comida no curral. Porque se não tivesse, aí vocês tinham que chorar mesmo. Iô, 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 iô. Mano, olha o meu dinheiro que eu vou. Vai embora rápido quando esse frio da mãe tá plantando. Olha só. Mas também... O que isso vai dar de dinheiro depois, rapaz? O que vai dar de dinheiro não. O que vai dar de canola, né? O que vai produzir uma roça desse tamanho? Vai produzir bem. Muito bem. Muito bem. Ei, bosta, viu? Chegou aqui, ó. Deslocou, show. Isso. E a carreta veio atrás de mim. Olha só. Olha só. Que coisa linda. Me segue. Ela quer ser minha, coitada. Mas eu, infelizmente, tenho que devolver ela. Cadê esse frio da manhã que vai terminar de plantar? Mas eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, beleza? Porque... O que eu queria fazer no vídeo mesmo a gente já fez. Que era comprar roça e... Alimentar as vacas, né? Ai, ai. Isso aqui é o de menos, né? O cara plantando aqui. Ele vai terminar de plantar só e já era. Então é isso. Eu queria pedir que você deixe seu like se você gostou do vídeo. Se inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Curta a nossa página no Facebook. Comenta aí embaixo o que você achou do vídeo. O que você quer ver no canal. Alguma coisa que eu posso melhorar. Alguma coisa que eu posso piorar. O que está certo. O que está errado. O que está bom. O que está ruim no canal aí. Beleza? Que eu fico muito contente com isso. Beleza, galera? Então é isso aí. Valeu e... Fui!